Levanta suas mãos para os céus, que lindo meu Deus, é poder te servir com alegria De ter o nosso coração meu Pai, voltado para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra Nós queremos meu Pai estar juntinhos do Senhor, meu Pai grudados em ti, grudado com a tua palavra Eu não sei meu irmão o estado que você se encontra, mas eu gostaria de convidar você nesse momento para abrir o seu coração Dizer a Ele onde que é a sua dor, o que você precisa, talvez o que você necessita espiritualmente falando Abra o seu coração e fala para Ele, Jesus eu preciso ouvir a tua voz O que seria de mim meu Pai sem ti? O que seria de mim sem a tua presença? Isso, vai levantando a sua voz a Ele, Ele quer te ouvir Abra o seu coração com sinceridade Isso, Ele vai sarar todas as feridas que há no teu coração Não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dor Confie no Senhor de todo o teu coração E não te estribes o teu próprio entendimento Seja dependente dele meu irmão, dependente do teu favor Oh Jesus, como o Senhor é maravilhoso Como o Senhor é glorioso, oh Pai Nós necessitamos mais de ti Muito mais de ti, muito mais da tua presença Aleluia Junto a ti Senhor Junto a ti Junto a ti Senhor Junto a ti Em tua presença Aleluia Junto a ti Junto a ti Senhor Junto a ti Junto a ti Em tua presença Eu posso falar as mãos, é claro Quero ser, vaso em tuas mãos Quero ser, vaso em tuas mãos Pra te exaltar Pra te exaltar E adorar Vem moldar O meu coração E todo o meu ser Vem moldar Quero mais Quero mais Senhor Muito mais Muito, muito mais Senhor Eu quero mais De tua presença Aleluia Quero mais Quero mais Quero mais Muito, muito mais Senhor Eu quero mais De tua presença De tua presença Mergulhar 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 No rio de amor E me embriagar No teu poder Transportar Transportar Nas águas do louvor Amor Em ti Em ti Me aconchelar Te conhece Mergulhar 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 No rio de amor E me embriagar E me embriagar Do teu poder Transportar Transportar Nas águas do louvor E me embriagar E me embriagar Te conhece Quero ouvir a sua voz Mergulhar 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 No rio No rio de amor Mergulhar Mergulhar Isso transbordar 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 Em ti Me aconchelar Te conhecer Nós queremos Jesus Nós queremos conhecer mais do Senhor Porque o Senhor nos achou O Senhor nos encontrou Estávamos perdidos Ó Pai E o Senhor foi e nos resgatou Nos trouxe para a vida E vida eterna Oh, aleluia Só temos motivo para te agradecer Jesus Para exaltar Bem dizer o teu santo nome Nome Que é sobretudo O nome Oh, aleluia É o nome de Jesus Oh, seja engrandecido Nosso meio Jesus Aleluia Aleluia Isso Vai adorando Vai louvando Vai se expressando Isso Bote para fora Esse sentimento Que você sente por Ele Vai, vai Se empregando Nesse amor Vai Vai sendo cheio Mais Vai, vai sendo cheio Até transbordar Da glória de Deus Sobre a sua vida Aleluia Aleluia Como é lindo Te servir Jesus Como é lindo Dá glória É o teu santo nome Oh, queremos mais Nessa atmosfera espiritual Vai, meu irmão Vai se aproximando Vai falando com o Senhor Jesus Vai conversando com o teu Pai De amor Vai expressando o seu sentimento Diga pra ele Diga pra ele Jesus Eis-me aqui Jesus Eu quero mais de ti Eu quero mais da tua santa presença Se envolva, se envolva com o Espírito de Deus Oh, aleluia Oh, glória a Deus Glórias a ti, Senhor Bendito seja o nome do Senhor Isso Cresça no nosso meio Jesus Levanta suas mãos e dê glórias Levanta suas mãos e diga Aleluia Isso Diga, tu és Tu és o Deus Ó qual eu sirvo, ó Pai Aleluia Aleluia Derrama mais Derrama mais É o momento que chegou pra você se santificar, meu irmão Consagrar a tua vida Consagrar todo o teu ser Todo o teu viver a Ele Fala pra ele Jesus Usa-me como faz em tuas mãos Isso Derrama mais Da tua glória Irmão, não fique calado Você não veio aqui para passar Para perder tempo Você não veio Seu Cristo na reunião Mas você veio pra verdadeiramente cultuar Ao Deus vivo Pra ter experiências com Ele E neste momento Se você crer A Bíblia diz que tudo é possível que crer Você está sendo visitado Algum novo está acontecendo na tua vida Em nome de Jesus Oh glória Glória, glória, glória Isso Vai se revestindo de poder Vai se revestindo neste momento Com força Limpe o teu coração Não permita que o diabo venha te sujar Não permita que você ainda continue aguardando este sentimento Esse rancor no teu coração Libera o perdão pra quem precisa, meu irmão Chegou o momento pra você tirar da sua vida Tudo aquilo que não agrada a Ele Oh, aleluia As suas mãos levantaram para os céus Adore Adore o nome dEle O nome dEle que é glorioso O nome dEle que é poderoso Aleluia Nós queremos mergulhar em Ti, Senhor Aleluia Mergulhar no rio de amor E me embriagar no teu poder Transbordar nas águas do louvor Em Ti, Senhor Em Ti me aconchegar Te conhecer Mergulhar 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 no rio de amor E me embriagar No teu poder Transbordar Transbordar Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer E vamos aplaudir a Jesus Tudo bem, irmãos? Podem sentar Bem-vindos à Casa de Deus Terceiro culto de hoje E vamos ter uma reunião maravilhosíssima Segredo está em prestar atenção Naquilo que Deus fala Entendeu e crer depois Porque Jesus disse Se creres, verás a glória de Deus Se não crer Você vai ficar aí Vendo só esperança Passar embora E não acontecer nada Mas vamos acontecer Vamos crer hoje Em nome de Jesus